E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e hoje venho trazer de novo para vocês Resident Evil 2 Remake. Como vocês já sabem, quem acompanha o canal aí, eu terminei a série aí da Clé, Clé A, o jogo cenário, né? E como prometido, eu fiquei de estar terminando os dois jogos aí, o jogo da Clé e do Leon, e tá fazendo a saga completa aí desse maravilhoso jogo. Então hoje a gente vai começar a estar jogando com o Leon, o cenário B, e assim como foi o jogo da Clé, eu vou deixar as cenas rolar, as cutscenes, para que a gente acompanhe aí a história aí. Então se você desceu de paraquedas aqui e curte Resident Evil, eu te convido a você ir lá assistir os outros vídeos lá dessa série, e temos também de Resident Evil 3, Resident Evil 1 Remake, entendeu? E vamos lá, começando a nossa jornada aqui. Aguardando aí o carregamento. Agora sim que a emoção vai tomar conta da gente de vez. O jogo da Clé, embora tenha muita ação, ainda não é a nata de Resident Evil 2, né? Assim como na versão do Playstation, nessa versão nova aí, da nova geração também, é assim. O jogo B é o mais emocionante. Então já vou me preparando aqui para muita emoção, e para levar muito rage do jogo aí também. É isso aí, gente. Não, não pegue! Lá! Vamos! O que está acontecendo? Não sei. Espero que eles possam responder na estacionamento de polícia. Espera, você é um copo? Sim, Leon Kennedy. Você é? Claire, eu estou com a direita. Claire, você está bem? Sim, estou bem. O que é você? Não estou aqui, não é seguro. Vá em frente. Eu te encontrei na estaciona. Eu vou estar lá. Já vamos para o primeiro corre do jogo já. Começa com a ação já o jogo. Agora eu não estou entendendo por que o Leon está com esse traje ainda, cara. Eu lembro de ter colocado o traje clássico nele, que eu adoro os trajes clássicos de Resident Evil 2 de 1998, da época do Playstation 1. Eu não sei se é assim mesmo, só quando ele pega a roupa, que fica com o traje clássico, achei que já começaria, que a Claire já começa com o traje clássico dela, quando é habilitada, é claro, né? Quando você vai lá no bônus e ativa a roupa clássico, já com o Sr. Kennedy, isso não está acontecendo aqui. Ele começou com a jaqueta. Vou aguardar mais um pouco, senão eu vou apertar Start aqui e ver se nas configurações de bônus eu posso mudar o traje dele. Ué, ele já está com o traje aí, cara. Estranho. Eu acho maneira essa roupa dele, cara. A roupa clássica do Resident Evil 2. Olha o detalhe dessa chuva caindo, cara. Que parada mais maneira. O gráfico desse... Desse jogo aqui são ultra maravilhosos, cara. Coisa cristalina e linda de se ver. A gosto de jogar Resident Evil 2 assim. E aqui eu vou precisar já de uma... Uma ferramenta para destruir aquilo ali. Uma erva. Vamos pegar, que o jogo dele não é fácil. A gente vai precisar e muito. Ainda bem que esse camarada está morto. Ele me dá trabalho ali. Cara, a gente não entra direto para a delegacia não. Parece que começa completamente diferente. A gente começa lá pelos fundos da... Da delegacia. A Clé aí. A Clé aí. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Vamos lá. Leon. Nós realmente temos que parar de conversar assim. Você está bem? A polícia chopper. Ele veio de onde. Sim. Eu estou bem. Eu entendo que... You don't have the key. No. No. As good as... Caraca, olha a encrenca já, cara. De frente pras encrenca já. Vou de braa indo. Porr porra. Porr porra que eu não fui abocanhado já ali, cara. Cara, tem que pegar uns armamentos, tô com pouca coisa. Alguém já chegou, já. Maquei. E aí, a roupa? Apesar que eu já tô com ela, né? Esse traje é lindo, cara. Esse traje aí do Resident Evil 2 Clássico. Olha que coisa linda, mano. Bom, sei que tem arma boa aqui pra se usar. Então eu vou aposentar a Matilda. Você também eu vou te aposentar. Você também, por enquanto. Vamos ativar o Samurai Eagle. Deixar um rocketzinho aqui, que eu sei que vai ter... Vai ter esquentação de cabeça aí com o Mr. X aí no início do jogo. Essa voz da Clé aí é porque o jogo tá bugando muito, cara. Tá com problema aqui de delay aqui. Isso não é nada. O problema todo é esse descanso de tela que a máquina fica fazendo toda hora. Não acreditei que ele já tinha morrido. Que eles são resistentes já no jogo A. Imagine aqui no jogo B. Vamos aí dar início aí a nossa gameplay do jogo B do Leon. Leon Kennedy. Just great. Isso vai rolar muito. O zumbi é desviando de golpe. Oferecendo resistência pra morrer. Isso é certo que isso vai acontecer durante o jogo aí. Esse jogo B do Leon. Tem que certificar, né? Esperar tempo por ruim nada. Eu acho que eu só uso essa chave dessa vez, mano. Quer valer? Ah lá, já tá o sinalzinho de descartar ela já. E é o que eu vou fazer. Antes que eu me esqueça e fico aqui ocupando espaço no inventário. Isso não é como eu imagino o meu primeiro dia. Eu só ouvi barulhos estranhos aí. Olha. É apenas um zumbi. É que eu lembro que vinha... Vinha carnificina aqui também. Aqueles monstros em carnificina. Surreal, né, mano? Esse jogo tá bastante visceral, cara. Essa que é verdade. Ah, não acredito, cara. Não acredito. Vocês viram que eu dei tiro a balde nele, mano. Pelo menos ele não me deixou no dungeon. Cara, eu dei tanto tiro nele que isso acontecia, cara. O jogo é pelão demais, mano. Vou colocar até esse daqui na janela logo. Não quero problema. Vou pegar, não. Bom, aqui agora é tudo novidade, cara. Aqui já passa a ser tudo novidade pra mim agora. É a primeira vez que eu tô jogando o jogo B do Leon. Vou até já dar um save aqui. Vamos guardar essa herbe. Acender a luz, que tá muito escura aqui. Esse armário. É, eu tenho que, infelizmente, sempre tá investigando, né, cara? O armário. Deixa eu ver, vem um spray aí de sobrevivência aí. Isso eu sei que vai ser usado. Não sei se é agora, mas que vai ser usado, vai. Tá, então é pra vir aqui agora. Uma faca de contra-ataque. Ali já tá ativado os fusíveis. Não pega. Não pega. Isso que não é isso aí. Isso me dá. Isto é oığınıco. Justa. Conta-a? Não pega e não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Tenso. Que maneiro ele falando. O Leon é muito irado, mano. O personagem é muito foda. E eu estou pegando muito item. Que não deveria estar pegando. Mas vai ter um baú logo ali fora. Mesmo item que a Claire pega. Bom, vou descartar essa munição aqui. Eu não vou usar mesmo. Porque eu estou com as beiretas infinitas aí. Isso é tudo. Acá não tem mais nada, né? Eu não vou usar mesmo. Eu não vou usar. Caraca! Zombies transitando por aqui cara! Que denso mano! Cara eles tão muito resistente mano! Caraca imagino que me aguarda nesse jogo B aí hein! Eles tão resistente demais! Opa uma pochete para aumentar meu inventário! Aumentar meu inventário! Agora a caixa já não tá aqui! Caraca esse cara já tá solta mano! É ele não tá com cara de policial não! Ele tá mais para exterminador do futuro! Eu espero que eu não tenha que fazer esse esposlo aí né! Pelo jeito vai ter que fazer assim cara! Com três medalhões! Olha lá! Começou! Começou a era do esposlo dos medalhões! Agora eu não sei se com ele muda! Eu não sei cara! Caraca! Com ele vai vir rasgado o papel! Quer ver? Ué! Não aparece não! Vou botar o pedaço de papel! Mano! Vou ter que pegar a pista! Com ele! O negócio já começou meio brabo já! Aqui ó! Aqui tá trancado! Pro jeito é que tem que pegar a pista ainda! Eu tenho certeza que esse puzzle aí vai mudar! Não vai ser o mesmo que a Claire fez! E a zombie aqui em cima também! E a zombie aqui em cima também! E aí E aí E aí Esses passos são os meus mesmo! Pensei que tava escutando! Passos além do personagem! E aí E aí E aí O som daquele assoalho é muito agudo! E aí Bom! Então é pra lá então! Pra direita eu tenho que ir! Opa! Nem queria! Valeu mesmo! Eu ouvi som! Tenho certeza que vai ter pelo menos dois carnificinas aqui! Aí! O primeiro! Cadê o outro? Como assim que só tem um cara? Esse jogo tá apelando no jogo B! Não dá nem pra sair correndo! Acho que aqui vai aparecer mais um! Não? Não! Ele não morreu mesmo! É de sacanagem! Básica! Eu vou ter que ficar pegando esses memorando todo cara! Pra poder descobrir a... A combinação lá do... Das estátuas! Com ele a coisa não é fácil com o cocleo não! Mapa! O detonador fica na mesma parte que ele pega! Isso já é bom! É! Tive que combinar mesmo! Tudo bem! A gente combina três então! Isso aqui é mais importante pegar! Que é... Arma de contra-golpe! Eu sei que eu vou precisar muito disso! Assim! Tive que ag到 na bol! Mas... Tem que ver, não! Vamos lá! Tive que ver... Não foi possível de ver... Tive que verрон! Tive que ver! Tive que vergon! Tive que vergon! Tive que vergon! Tive que vergon! E aí E aí E aí ele já ia conseguir a façanha de ainda consegui me morder ainda faltou pouco e eu juro que eu vi um andando para lá ou tá bugando aí daqui a pouco aparece aparece já do meu lado de repente na mente eu odeio quando dá essas bugadas assim no jogo a senhora extra filho caramba fazendo muita hora extra esses caras doido e o volante eu peguei é porque essa sala aqui lembra a sala onde eu pego o volante por isso que eu pensei logo nesse lance aí o fato de talvez ter esquecido ainda bem que eu não esqueci e aqui essa porta não vai abrir agora provavelmente dito efeito tá vendo aí vivimos cara estão com resistência danada mano e aí tá vivo ainda cara só assim mesmo achei até que ia ter uma aqui ó o chapa vem aqui depois o boneco tá ensanguentado o que eu pensei que fosse carnificina os homens pensei que fosse carnificina e aí 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 o cara que se daí tá vindo velocista hein como é que ele tá velocista cara e aí 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 Tu não vai conseguir o que é não. Não vai mesmo. 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 Caraca. Não era para pegar não. Não vai mesmo. 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 Caraca. Não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Só vai. Não vai mesmo. cara. Ainda bem que eu tinha arma de contra-golpe aqui. Né? Tá lascado. Com isso, o Mr. X vai vir aqui, né? Tanto tiro na cabeça pra durar tanto assim. Aí, garoto. Aí ele vindo já. Ele acha que eu sou bobo de cair nisso. Me achar aqui assim fácil. Aí ele lá. Pode vir, filho. É contigo mesmo. Não tem problema. Ele bugou, hein? Bugou nada ele aí. Tem que lhe abogar, pô. Dei mole. Zumbi do meu lado, hein? Caraca, como ele correu, hein? Correu muito, cara. Esse cara agora... Olha o Mr. X tá me empurrando pra caramba. É doido, cara. Velocista. Isso até que ele tinha bugado ali na parede. Pô, vai ser ruim se livrar dele agora, hein? Pra encher minha paciência. Tô com muita paciência, não, cara. Tô mesmo. Um pouquinho de pressa também. Aí tem chave, mano. Vou ter que descartar alguma coisa. Mano, vou descartar você que eu não uso tudo mesmo. E essa porta? Eu não tenho a chave ainda. Tudo que eu temi. Não tenho a chave dali ainda, mano. Não tem a chave. O que é isso? Vou ter que ficar pegando esses rabiscos aí e tirar uma hora até para ler eles, não tem jeito. Vou botar ela completamente liquidada. Peguei o Mr. X aí de novo. Aparece então. Não vem um item para aumentar minha pochete ali. Agora ele entrou ali. Agora ele está com a mim. E mais memorandos. Bora, cara. Isso ajuda? Ajuda. Estou sem tempo. Ah, e chave aí, tá? Ah, não acredito, cara. Combinador vermelho não existe, né? E agora? Vou ter que descartar uma, não tem jeito. É, tem que descartar. Chave é importante, cara. Eu não quero estar voltando aqui de novo, entendeu? Agora eu tenho que lembrar de onde é essa chave. E ele tá igual um louco me caçando aí, vindo aí, ó. Aqui eu lembro que ele não vinha não, só de save não. Eu posso nem carregar muito item com Leon, cara. O inventário dele é muito limitado, entendeu? Pô, fica bugando aí a vida toda. Ele tava afim de me pegar no surpresa, tá vendo? Por isso que eu tava enganando tanto assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, ele chega a ser cômico, cara. Engraçado esse personagem. Aqui eu sabia, mano, de cabeça. Não lembro mais. Sei que o final aqui, acho que é aquário, mano. Aquário. Acho que era peixe. Alguma coisa aqui e aquário por último. É, mano, vou ter que arrumar primeiro o papel do memorando pra poder fazer esse quebra-cabeça aí. Sem esse papel eu não vou arrumar nada, cara. E eu não tenho ainda. Vamos lá. Essa estátua aqui é a da mulher, né? É a estátua de uma figura feminina. Rabisco de alguém? Não é isso. Memorando interno. Ó, pedaço de papel. Seria isso daqui, cara. A estátua da mulher nem aparece aqui, ó. Ai, tudo rasurado. Bom, pelo menos o unicórnio, acho que é gêmeos, libra e o último símbolo que eu não lembro. O do unicórnio dá pra fazer. É gêmeos e libra pra começar. E o último eu dou um chute. Vou fazer isso. Eu tenho que achar onde tá esse unicórnio. A questão agora é achar onde tá esse unicórnio. Ele tá atrás de mim, quer ver? Ó. Um ano também pra mover isso daí. Gêmeos, libra e o último vai um chute, cara. Aí. Até que... Até que deu bom, né? Deu certo a minha... Minha tática. Cuidado que o Mr. X tá logo aí, mano. Pô, essa chave que eu tenho não abre ali não? Pra ele ficar livre logo? Abre. Oh, maravilha. Eu tô vendo que eu vou ter que vasculhar outras partes. Pra procurar essas pistas aí da... Da estátua do leão. E da estátua da mulher. Pô, esse leão, cara. Não adianta eu tentar... Tentar chutar que não vai dar bom. Pedaço de papel. Cadê a estátua do... Ali é a estátua do leão. Pô, mas não dá pra... Pra ver nada. Não dá pra entender nada, pô. Pelo visto, eu vou ter que ir atrás, cara. Das demais. Eu esqueço que aqui não tem um... Um baú aqui. Opa, esperei. Isso tem que... Tem que pegar sempre que puder. NO! Ele está por perto, posso ouvi-lo, opa mais spray, sinal que esses sprays vão ser muito usados né, Ele está vindo muito spray para o meu God, bom o item chave só tem esse mesmo, apretar que eu estou vindo para cá, vou gravar o jogo aqui, Continuar procurando esse papel aí das anotações, do puzzle, das medalhas, guardar esses sprays, Isso daqui não era nem para ter pego, bom item chave só tem isso aí mesmo comigo agora, não tem mais nenhum, Esse TX não quer dar a hora da graça, mas ele está perto cara, ele não está longe, ó, E agora para saber de onde ele está vindo, ainda bem mano, na hora hein, vi ele na hora, Mas um pouco eu tomava um abraço dele ali, Inventário tá bom, vamos botar logo essa estátua, esse medalhão lá na estátua né, Para liberar espaço aqui no nosso inventário, Vamos fazer isso logo, E aí E aí E aí E aí E aí E aí é mole tá o zumbi ele vindo também ele também tá vendo que eu tô escutando passos é resistência de marca o pai se eu tava querendo faltou um item eu deixei esse item no baú cara que droga e tá faltando vou ter que ir lá pegar tá lá dentro do baú se não me engano se não tiver no baú eu ainda não peguei e sei aonde tá aqui não tem baú vou ter que andar um bocado agora eu acho que era que a treta se não tiver aqui vai tá no baú infelizmente aí tá no baú eu vou ter que andar para burro o que que tem dentro dessa caixa abrir logo né um rolo de filme cara eu vou usar esse rolo de filme que tá dando a impressão que tá nesse rolo de filme aí eu vou descobrir a o que eu tanto procuro tá com muita cara de ser isso e aí o que que eu tava procurando já tá comigo tá vendo eu marcando bobeiro e vamos usar esse rolo de filme né e aí o que que ele me revela eu não quero senha cara senha de aí dita e feita lá da onde eu não sei é uma coroa fogo e uma e uma ave coroa fogo e ave vou tentar jogar isso em alguma estátua coroa fogo e ave coroa fogo e ave e vamos gravar já é alguma coisa e e e e mano vou trocar essa arma aqui cara e guardar você e pegar a mp5 e o problema que ocupa espaço que ocupa espaço e e e e e e e e e O que é isso? Tem que ter a maior precaução Vamos ver se é aqui que tem esses símbolos Era uma coroa de rei, um fogo e uma ave Bom, aqui não tem esses símbolos não Então é lá no sagume principal Aqui não tem esses tais símbolos Não é aqui então Ali tá com cara de que vai ser por último Eita pera Tchau, tchau. Coroa, aqui fogo, né? E aqui a ave. Aí. Hum. Isso é bom demais. Só vai ficar faltando um pendente agora, né? Como o jogo B é mais difícil, as coisas, a gente vai ter que ter paciência com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aqui, ó, tchau, 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 tchau. Cara, agora ele vai querer fazer uma graça Certeza Vou até aguardar ele aqui Olha lá Será certo que ele ia tentar fazer uma graça ali? Eu não sei Eu não sei O que tem aqui em cima da mesa? Ah, isso Aqui um save Deve até dar uma salvada Daqui pra frente o negócio vai ficar mais sério Guardar alguns itens, né? Guardar isso Vou fazer logo essa combinação aqui Cara, eu tenho que fazer algo ali na delegacia ainda Agora que eu vi Eu tenho que usar aquele cartão magnético lá atrás, se não me engano O que eu ganho? Ainda tem isso ainda Não, ainda tem coisas a serem feitas aqui Examinar Aí vem o pendrive, né? Então, ainda tem duas coisas pra ser feita ali na delegacia ainda Vou receber visita aí agora Outro passo aí nesse corredor, cara? Parece que eu dou de cara com ele Cheguei a dar de cara, né? Se ele fosse mais esperto, ele tirava proveito disso Cara, ele tá andando muito rápido Estou nele muito ligeiro Bom, item chave eu tenho esse e o pendrive Ombres eu terei que usar logo logo Ah, não acredito Piora pra vocês aparecerem Com aquela resistência que a gente já sabe Vai ter mais Mas aí eu tenho Eu tenho bomba aqui de contra-ataque aqui comigo Não, não acredito Só pra pegar uma dose Poxa, esperava bem mais que isso Estou precisando de aumentar meu inventário Bom, agora tem esse pendrive aqui E eu tenho que usar Vamos ver como é que está o inventário Caraca, eu tenho pouco de inventário Deixa eu guardar alguma coisa E aí E aí E aí E aí Fiquei na certa que arminha bonita, mas praticamente item chave não veio, acabou que não ganhei nada chave ali, o meu morando, e isso, só você viu que eu vou pegar essa arma então agora eu vou seguir por aquele caminho então naquele caminho lá no sabão principal, retornando para lá então agora é brincadeira né, subvivivo ainda aqui cara eu jurava que já tinha destrancado essa porta bom, tem que ir, na verdade, só descer ali então com memória fraca eu o seu guardo, o seu guardo, você também não descer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mesmo caminho que a Clea faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca. Ele não vai vir andando a ver. Não vai vir e não vai vir e não vai vir. Isso abriu uma passagem, né? Caramba, não vou coletar item não. Até se item chato, tudo bem. Mas não vale me dar item chato aqui embaixo. Vou procurar essas cara e seguir por ela. Ah, mas tem isso daqui, cara. Oh, tem bombas também. Pode subestimar tanto também, tá vendo? Calou minha boca agora. Não vai vir e não vai vir e não vai vir e não vai vir. Não vai vir e não vai vir e não vai vir. E a gente está indo bem longe. É a primeira vez que eu jogo com o Leon, sério? Ele está indo longe. Cara, se a chave eu vou guardar. Ele está me atrapalhando ali. E é uma carregada. Sinal que algo vai acontecer aí. Algo com o Etcine. Aí. Dito efeito. Não sei porquê, mano. Estou com a impressão que vão virar um cães aqui. Aquele cachorro aqui. Caramba, eu nunca vi essa porta não, cara. Porta com... Nossa, vermelho. No jogo da Clela não vi essa porta ali. Ou não tinha. Ou tinha carro cercano. Eu sabia que ia ter cães aqui, cara. Eu não tinha visto ninguém jogar essa parte não, mas já está desconfiado que ia acontecer isso. E provavelmente a Ada vai dar tiro nesses cães, não é isso? Nessa parte aí, a Ada aparece no Resident Evil do Playstation. E aí, você deve ter cães aqui. Ele é o Wong. Está com uma voz mais feminina, os traços também. Obtenha um cartão de acesso. Posso seguir atrás dela? Posso. Não vou. Vivo aí. O cara está cheio de zombi aqui, mano. Eu estou metendo a escara. Eu não acredito... Eu estou com um humano. Eu estou com um humano. Olá, humano. Você está com um homem? Não. Alguns de nós. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte aí não era o Mister X que matava esse cara, não. Acontecer era outra coisa. Mas era aquele outro monstro lá que tem um olho no braço que atacava esse cara. Lembro disso. Mudaram alguma coisa aqui nesse jogo. Algumas, né? Já que se trata de uma reinvenção. Ele é o diabo que me pegou aqui. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele está começando a derrubar o brilhante. Eu acho que vou fazer a mesma coisa para ele. Ei, eu vou fazer um acordo. Desculpe. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar com ele. Ah, o que no mundo? Ih, uma manivela. Não mesmo. Caraca, esse... Descanso de tela está me matando. Enquanto o proponente de painel de força. O cara ainda está fazendo o diálogo lá ainda. Opa! Eu preferi que vocês não fiquem vivos. Eu acredito que numa dessas salas... Dessas celas aí... Vai estar o caminho para onde eu tenho que seguir. Quem é esse? Quem é esse? Na versão original. Cara, o jogo ainda está dando shade ainda na... Na touch-sim que rolou quase agora. O áudio. Está dando shade no áudio ainda. Não. Você conhece ele? Ele é um informante. Não. 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 Eu não sei seu nome. Eu sou Leon Kennedy. Find a... Força. Na toque. O nome é Ada. Eu acho que o problema está acabado. É, eu tenho que encontrar esses proponentes daqui. Opa, isso é novidade. Não, não, não. Ué, tinha mais caminho além disso? Peraí. Ah, foi ali a treta. E tem aqui também. Parece que tem algo. Hum, munição. Vai ficar só nisso. Só munição mesmo. Não, ué. O mapa da delegacia do subsolo. Aqui eu volto, cara. Pra cá mesmo. Tem caminho aqui pra eu não explorar ainda. Essa depois, eu não tenho cartão magnético dali. Vou jogar essa munição fora. Bom, e tem uma manivela, né? E é uma porta que é ligada com o componente eletrônico. Olha lá. Tá vermelho. Tá vermelho. E tem que ir lá. Tá vendo? essa chave vai ser importante com certeza oi 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 eu tenho a impressão que eu nunca abri aquela porta ali cara, no jogo da Cleo eu não abri, então a esperança é que vai ser no jogo dele né, que aquela porta vai ser aberta eu não posso jamais correr, correr normalmente que vai ter carnificina aí pelo caminho mas your yes e cachorra lima então posso matá-los né aliás, é bom fazer isso, obrigatório eu pensei que ia ser os carnificinos que viriam aqui até que esses cachorros aí é truta certo opa cara, dá pra usar esse negócio aqui na delegacia também ou aqui vai dar lá na delegacia cara, nunca vi essa passagem na vida cara, que maneiro mas e aí, o que eu pego com isso? nada né não, tem uma porta ainda caralho, tá tudo novidade agora aqui em diante tudo é novidade e o inventário tá ficando cheio daqui a pouco tem que passar a despachar item aí que eu não tô usando eu pensei que era mais uma uma engrenagem pra maneiro uma palma que parte é essa ó deu uma carregada em algo irá acontecer eu lembro desse puzzle tem que ficar os dois na parte vermelha eu vejo sombras ali eu vejo sombras ali o cachorro pulou no teto cara ou tinha algo atacando esse cachorro hum bom, ali já foi feito né abriu uma porta aí acho que é lá fora a porta ficou vermelha tem que lembrar onde é essa porta tem que lembrar esquecendo a ervinha pra trás não pode deixar pra trás que bichos infernais cara vamo passar ali pela brechinha mano sinistro ah sorte que eu tive não pegou não caraca tiro que pegou só de raspão e ele se manteve vivo ainda bom, tem essa porta tem ali cara eu já vim aqui caraca é que eu tô voltando tá certo agora aquela outra porta ali que me encrivou agora aquela porta ali aquela do zumbi né o casal de zumbi não é o necrotério caraca já indo embora sem 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 vasculhar essa parte aqui não pode aqui pode ter item importante aqui aqui não acho que é esse camarada aí que vai me dar algo aí o outro lá levanta também quer ver ah ele tinha que ter dado algo importante e sim pô vou puxar meu sangue mais verde é Vamos lá. 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 Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Forte abraço do Gai e até a próxima. Valeu.